Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, que alegria poder me reunir contigo mais uma vez para juntos neste dia orarmos ao nosso Deus. Semana de oração pela vida profissional, sexta-feira, oração pelos desempregados. Meu irmão e minha irmã, chegamos aqui no quinto dia da nossa campanha de oração pela vida profissional. Milhares de pessoas no Brasil e no mundo têm nos acompanhado nestes dias, assim como dias atrás oramos, fizemos aqui uma campanha de oração digital, brincamos assim com essa frase, campanha de oração digital. Se valendo aqui desse recurso do canal do YouTube da Bíblia JFA Offline, reunimos milhares de pessoas para orar pelos lares no Brasil e no mundo, e agora voltamos para orar pela vida profissional. Minha, sua, das nossas equipes, dos nossos familiares, de quem amamos, do povo da nossa igreja, dos lugares onde estamos. Hoje, nesta sexta-feira, e mais uma vez eu te encorajo, se você chegou aqui hoje, apenas hoje, volte aí nos episódios anteriores, esses conteúdos ficam aí no nosso canal, e busque lá desde segunda, terça, quarta, quinta, até hoje. Cada dia oramos por um motivo da vida profissional, e hoje vamos orar pelos que são desempregados, esse é um grande motivo. Há muita gente desempregada, precisamos da intervenção divina. Antes, quero convidá-los a refletirem nos Salmos, capítulo 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Deus, nós oramos pedindo que o Senhor abra portas de empregos para irmãos e irmãs, familiares, amigos, parentes, pessoas a quem amamos, conhecidos, vizinhos, gente do nosso convívio, às vezes nos condomínios, nas universidades, nos lugares onde estudamos, dentro das nossas igrejas, nos pequenos grupos, nos nossos ministérios. Pessoas, ó Deus, amadas, saudáveis, que estão padecendo o Senhor com o desemprego, porque não conseguem uma recolocação. Pessoas, ó Deus, que estão em processos seletivos. Irmãos, ó Deus, que não têm perspectiva nenhuma. Pessoas, ó Deus, que talvez estejam nessa condição por uma questão de falência da empresa, não receberam seus direitos. Irmãos que estão, talvez, há muito tempo na informalidade, fazendo como se dizem popularmente, bicos, trabalhos esporádicos, freelancers. Mas não é o que eles queriam, Senhor. Eles queriam uma oportunidade consistente, robusta, uma empresa estruturada, uma porta aberta por ti, talvez com carteira assinada. Deus ou, até mesmo, trabalhando numa condição de pessoa jurídica, mas um trabalho firme, melhor, com perspectiva de crescimento, de mérito, de reconhecimento, de premiações, bônus, de uma boa remuneração, para que eles sustentem, Deus, suas casas, ou cooperem com o sustento. Para que os que são os provedores, os responsáveis, tenham, Senhor, essa dignidade, essa condição. Deus, nós oramos pedindo que o Senhor desfaça toda a amarra, toda a trava, todo o problema, todo o desespero, toda a angústia. E também o Senhor fale com essa pessoa, se falta alguma coisa em seu perfil, que poderia melhorar, reverter a sua empregabilidade. Oramos, ó Deus, para que o Senhor mude a direção, talvez faça essa pessoa olhar para um outro lugar. Mostre, ó Deus, caminhos, que haja discernimento, que ouçam a Tua voz, que percebam o que o Senhor está fazendo. Sabemos da garantia da Tua palavra, Senhor, que o justo não vai ser desamparado, que a sua descendência não mendigará o pão. Mas sabemos também, Senhor, da aflição, da angústia que acomete pais de famílias, homens que têm filhos, prestações, pessoas que têm, Senhor Jesus amado, casas, famílias para sustentar, quem sabe remédios para comprar, dívidas para pagar. E por estarem desempregados, entraram numa condição de inadimplência, estão aflitos, ansiosos, perderam o sono. Senhor, tem misericórdia. Talvez seus bens, ó Deus, são alvos hoje de busca e apreensão. A conta é muito apertada, não fecha. Esses irmãos e essas irmãs, ó Deus, precisam de um emprego. Então nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. E mova o Seu reino em favor destas pessoas, para que nesta semana, sejam abençoados, abençoadas e testemunhem aqui. Isso vai glorificar o Teu nome. E Deus, eles vão atribuir ao Senhor essa oportunidade, essa porta. E vão falar dos Teus grandes feitos. E o Senhor vai encorajar a fé de muitos com esses testemunhos. Então, Deus, pedimos que o Senhor abra portas, faça caminho onde não há. Que haja emprego, que haja oportunidade, que haja contratação. Que tudo aquilo que está bloqueado e retido, Deus, caia por terra. E venha, Senhor, uma benção tal. Que esses irmãos e irmãs não tenham outra conclusão a não ser que foi o Senhor. Nós oramos a Deus pelos desempregados. Para que o Senhor dê ânimo, vigor, força, garra. Para que eles não desanimem. Não desanimem, não desistam nessa árdua espera, nessa longa caminhada. E que o Senhor faça caminho onde não há. Rios no deserto, Senhor. Caminhos no ermo. E eles reconheçam que essa porta foi o Senhor quem abriu. E te glorifiquem nela. Oramos por grandes novidades nesses dias. Na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Legenda Adriana Zanotto